Música Meu prezado Giovanni Luiz, que eu conheço de longa data, acho que há mais de 20 anos que eu te entrevisto, né? Exatamente. Não, não é? Mas somos jovens, somos jovens. Bastante ainda, né? O Giovanni Luiz é o diretor de operações da nossa rodoviária de Porto Alegre, também é o homem do futebol do Internacional. É sempre um prazer te encontrar, sobretudo hoje, nessa data em que nós temos aí o lançamento do Canal Você Rodoviária, nessa parceria com a Ativa, Luiz. Exatamente, Diego. Pra mim também é uma alegria te encontrar, volta e meia a gente acaba se encontrando nos eventos, tenho acompanhado sempre o teu programa. E pra nós também é uma alegria muito grande poder implantar na estação rodoviária esse Canal Você junto com a Ativa, aonde, além do serviço que está prestando ao nosso usuário, além das informações e dos dados pertinentes ao nosso usuário, aquela pessoa que vai viajar ou que vem buscar alguma pessoa, algum parente aqui na estação rodoviária, também é uma forma de a gente, cada vez mais, fazer com que o nosso terminal, que é a nossa estação rodoviária de Porto Alegre, esteja próxima da tecnologia. Nós que somos pioneiros na venda de passagens pela internet, nós temos hoje nove lojas fora da estação rodoviária, enfim, tantas coisas que a gente acabou implantando ao longo do tempo com pioneirismo e podemos agora também enaltecer que junto com a Ativa estamos pioneiramente implantando um sistema que, sem dúvida, além de embelezar, além de fazer com que a estação rodoviária ganhe um nível melhor, também prestando um serviço à comunidade. Bom, nós vamos ter então nesses monitores todos instalados na estação rodoviária, os horários de chegada, de saída dos ônibus, vamos ter serviço, vamos ter publicidade também, vai ser uma coisa bem atraente para quem circula pela estação rodoviária. Exatamente, nós temos já hoje funcionando a previsão do tempo, porque numa pesquisa apareceu que boa parte das pessoas gostariam de saber a previsão do tempo para vários municípios do estado. Então, a Ativa fez um convênio com uma empresa especializada e hoje aparece a previsão para vários dias, não somente para aquele dia que a pessoa está viajando. Então, a pessoa está indo para Vacaria, para Erestim, para o nosso litoral, para a fronteira, são mais de 20 municípios que aparecem ali a previsão do tempo, não só para aquela data, mas também para os próximos 5, 6 dias. Então, isso, por exemplo, é um serviço, isso é uma coisa que o usuário busca e quer saber. Ainda mais nós aqui no sul do Brasil, que temos essas variáveis aí de temperatura, nós há uns dias atrás estávamos aí com 28, 30 graus, hoje já novamente com chuva e frio. E assim por diante, nós temos as informações da saída dos ônibus, nós temos o horário também, que é importante, é um item importante para o nosso passageiro, a hora certa, eles ter aí 20 e tantos monitores, aonde ele está acompanhando o horário para que eventualmente não perca o horário da sua saída, ou mesmo se ele está esperando alguém que ele também esteja prevendo. E nós vamos implantar ainda os horários de chegada, ainda nós estamos compilando os dados. operacionalizando isso. Isso, mas a saída dos horários todos já estão funcionando. E uma série de outras informações pertinentes, hoje mesmo nós temos informações sobre a gripe A, os cuidados que as pessoas devem ter, as orientações básicas, e uma série de outras informações que o próprio Dair, a GERGS e outros órgãos do governo entendam que sejam importantes para o nosso usuário, eles estão sendo colocados nesses televisores. Excelente, olha, grande momento da rodoviária, nascimento, surgimento do canal Você da Ativa. Luiz, prazer te rever sempre. Obrigado, um abraço a todos. Bem, eu tenho até a grata satisfação de encontrar nesse lançamento do canal Você Rodoviária da Ativa, um grande lance, meu amigo Flávio Koch, presidente do Cresci RS, reeleito com praticamente 80% dos votos, reconhecimento de uma gestão marcada, sobretudo, pela transparência. Prazer te rever, Flávio. Prazer é meu, Diego, mais uma vez estar contigo aqui, hoje nesse evento da Ativa, uma iniciativa maravilhosa, porque isso vai ajudar os usuários da rodoviária a ter mais conforto de informação. e é importante estar aqui contigo, tu sabe que sempre é um prazer. É, prazer meu. Uma coisa interessante, nós conversamos fora do ar, tu tens um carinho muito especial pela rodoviária, porque as primeiras lojas lá nos anos 70, tu como corretor de imóveis participasse da venda, né? Exatamente. Muitas lojas que estão ali hoje, lancherias e cafés, eu vendi. Era um lançamento, na época, um grande lançamento em Porto Alegre, eram as lojas da rodoviária. E eu tive a satisfação de vender algumas lojas ali. Então, essa evolução, já são 39 anos que isso aconteceu. Infelizmente, nós estamos aqui e a rodoviária continua recebendo um equipamento maravilhoso como esse da ativa. Bom te ver sempre. Obrigado. Flávio Koch, presidente do Cresci RS. Bem, a Daniela Esquenato, que está aqui comigo, é presidente do Grupo de Mídia, que é uma associação, na verdade, dos mídias. Exatamente. Que são aqueles profissionais da área de publicidade, da área do marketing, tem um papel fundamental. E ela está prestigiando o lançamento do canal Você Rodoviária, a parceria da ativa com a V, porque administra o rodoviário, e que já nasce, eu acho, não é, Daniela? Coroada de sucesso. Com certeza. Eu acredito, sim, que a ativa, desde que ela trouxe o canal Você para dentro dos ônibus da Carrius, já mostrou um sucesso, uma adesão muito grande com o público frequentador dos ônibus, que isso tem um objetivo muito maior de interagir com o público que frequenta os ônibus de proporcionar umas horas de lazer. Acredito que a ativa Innova, novamente, colocando para rodoviária esses pontos de contato, na qual ela proporciona para quem está esperando um ônibus ver outras possibilidades, outras informações necessárias. E isso faz com que os nossos anunciantes aqui de Estado, quem tem muita informação para público popular, ser mais um ponto de contato atrativo para nós. Sobretudo, tendo o perfil desse público, porque tudo foi feito com base em pesquisa. Sim. Eu acho que, na verdade, a gente hoje sabe que a classe C é a maioria, então a gente tem que estar trabalhando com a classe C muito forte e a ativa se posicionou muito bem quando procurou estar dentro de onde a classe C frequenta e onde tem muita movimentação. A rodoviária, com certeza, tem um fluxo muito grande de pessoas, eu estava dando uma olhada na pesquisa, tem os eventualmentes, tem os diariamente e tem os frequentadores que vão só buscar as pessoas. Então, na verdade, o fluxo é muito grande, com certeza, a informação e o material e os pontos onde estão distribuídos estão nos locais mais proporcionais de movimentação. Bom te ver, um abraço. Outro. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto